E aí pessoal, aqui quem fala é o Trojan Player do canal Trojan Studios E como primeiro vídeo eu tô trazendo pra vocês um tutorial completo pra criação de uma tela de títulos Feita por eventos, e ela é assim, extremamente simples de se fazer É, assim, antes de mais nada eu vou falar sobre os requerimentos pra poder fazer essa tela E o primeiro deles é um script pra poder pular a tela título padrão Créditos vão para Ryzen, o criador desse script É um script bem simples E assim, eu vou deixar o link pra vocês que tem esse script, o tópico E vocês adicionem ao seu logo Segundo, a gente vai precisar das imagens que a gente vai utilizar na nossa tela Primeiro a gente vai precisar da logo E que ela venha sozinha Depois, a logo junto com as opções E então, cada uma dessas opções selecionada Pelo nosso, o que eu vou chamar de cursor É, assim, eu já deixei cada uma dessas imagens com uma resolução de 544x416 Pra que quando eu vogue elas na tela, elas venham exatamente da maneira como eu projetei elas Eu recomendo que vocês façam isso Pra vocês não precisarem de mexer com a posição X e Y da imagem Que é um pouco enjoado Então, é... Basicamente, pras imagens são isso É isso Aliás, a gente vai usar 3 eventos Também pra poder fazer essa tela Eu já fiz ela aqui como exemplo É... Vamos precisar também de uma variável E o resto é adicional É... Aliás, a gente também precisa que o seu personagem principal esteja sozinho no começo E ele não tenha nenhum gráfico Pra... Pro char set dele Então, a gente vai criar o primeiro evento E esse primeiro evento vai ser o que vai fazer nossa... Nossas imagens aparecerem Eu já coloquei aqui o começo deste evento E... Coloquei um tempo de espera aqui Que é opcional E pra começar a nossa... Nossa logo É... A logo ela vai aparecer Como vocês podem ver Com uma opacidade zero E depois eu vou mover ela Colocando a opacidade dela em 255 E eu ativei a opção de esperar até o movimento acabar Por que que eu fiz isso? Quando você faz isso A sua imagem Ela vai surgir invisível E aos poucos Ela vai dando um efeito de fade in E vai aparecer Visivelmente Na sua tela Eu repeti isso Depois de você ter feito a logo aparecer Você faz a logo junto com as opções Aparecer E o número da imagem você coloca 2 Eu fiz o mesmo efeito aqui Como vocês podem ver E agora A gente vai utilizar a variável O primeiro valor da variável Seria o valor 1 Essa variável O valor dela Varia pro número de opções Que a gente tem no menu O básico seria 3 opções Então eu nomei a variável de opção do menu E eu vou Substituir ela por 1 Quando eu faço isso Eu tô indicando pro jogo Pra engine Que o Quando eu terminar tudo isso A primeira opção que vai tá Com o cursor em cima Vai ser a opção Que vai tá Definida pela variável De valor 1 Que eu vou colocar como novo jogo Eu vou colocar aqui Um controle de switch local Uma nova página E vou deixar ativado isso aqui A gente vai utilizar essa página depois E a gente vai deixar ele em processo paralelo Ok Então agora A gente tem que criar um evento Que define o visual Da nossa tela A partir do valor da nossa variável Como assim? Primeiro eu vou colocar em processo paralelo E vou abrir 3 condições O número de condições que você vai abrir Na verdade é igual ao número de opções Que você vai ter no menu Como eu tenho 3 opções Eu vou abrir 3 condições Ok Cada condição vai ter um valor definido No meu caso vai de 1 a 3 E a gente vai definir O que cada um desses valores vai fazer Quando a opção de menu for 1 Eu vou colocar a imagem do novo jogo Eu vou usar a imagem número 2 Novo jogo Pras outras opções Eu vou colocar Continuar E Sair Ok A gente já tem Nossos visuais Só que A gente ainda não tem como Movimentar Entre eles Você vê que quando você vai Iniciar o jogo Nessas condições Vai aparecer o novo jogo Selecionado Mas você não vai conseguir Trocar de novo jogo Pra continuar E pra sair Então o que a gente faz? Aqui A gente vai criar Agora o nosso movimento Esse movimento Tem Pra cima E pra baixo Então eu vou abrir Duas condições Primeira condição É pra caso A tecla Cima For pressionada E a outra Pra caso Até a tecla Baixa For pressionada Então quando ela Vamos você pressionar A tecla Pra baixo Podem acontecer Duas coisas A primeira delas É de você Mover Basicamente mover O cursor Pra baixo A segunda coisa Que pode acontecer É o cursor Ir do último Pro primeiro Por exemplo Eu já programei Essa tela aqui É o nosso resultado final Você vê que Quando eu tiver Na opção sair Quando eu tiver Na opção sair E apertar pra baixo Eu volto pro novo jogo E se eu tiver Em novo jogo E apertar pra cima Eu volto pro sair Esse é um loop Que tem É Basicamente Essa Esse evento Que a gente criou agora É Ele vai se basear Nesse loop Porque Olha A gente vai abrir A primeira condição Se a nossa opção Do menu Ela tiver Em sair E você pressionar A tecla pra baixo Quer dizer Que você vai voltar Pra um novo jogo E o novo jogo Tá configurado Como a opção De menu 1 Então Você aperta pra baixo E se tiver Em sair Você vai mudar Ela Pra novo jogo Que seria 1 Esse é o primeiro caso O segundo caso Eu coloquei Como uma exceção Aqui Seria Se você Tivesse em outra opção Seria ela no jogo Continuar Ou outra opção Que você tenha criado Então Eu vou criar aqui Que eu vou aumentar O valor Dessa nossa Variável Porque Se eu apertei pra baixo Eu aumentei o valor Dela Se tiver em 1 Eu vou aumentar Pra 2 Isso quer dizer Que vai mover Pra opção De continuar Então A gente vai repetir Esse processo No botão de cima Pressionado Só que a gente Vai trocar Alguns valores Quando a opção De menu For igual a 1 Que seria o novo jogo Ele vai trocar Para 3 Que seria o sair Esse seria o lucro A exceção Em vez de adicionar A gente vai subtrair 1 Porque quando a gente Subtrair 1 Por exemplo Se a gente tiver No comando de sair Subtrair 1 A gente vai pro 2 Que seria o comando De continuar Então Isso aqui É nossa movimentação Básica Porém Com essa movimentação Básica Toda vez que você Apertar um botão O jogo Vai reconhecer Como se você tivesse Apertado ele Mais de uma vez Então a gente Tem que criar Um intervalo Entre Essa ação Que a gente fez E o comando Ele respondeu O comando Você coloca Basicamente Um evento de espera De entre 5 e 10 frames Eu colocaria Uns 5 ou 6 frames Tá bom Coloque ele Nas duas condições Ok Agora toda vez Que a gente apertar Para baixo A gente vai mover Um para baixo Toda vez que a gente Apertar para cima Vai mover um para cima O que também A gente pode acionar Aqui Toda vez que a gente Apertar um desses botões A gente reproduzir Algum barulho Um som Assim Para ficar Vai Fica melhor Eu Assim Caso você for usar O RTP Coloca Cursor Cursor 2 É uma boa opção Enfim Vou colocar eles Antes Da espera De 5 frames A gente tem configurado A aparição Da nossa tela Que seria isso Eu também adicionei Uma opção De desativar o menu E uma música Pra poder ficar legal A gente tem As imagens possíveis Para a nossa tela E o comando Para cima Para baixo Agora a gente Vai criar um evento Que seria nosso Comando De quando a gente Escolher uma dessas opções Esse evento Ele vai trabalhar Com uma condição Básica Seria a condição De apertar o botão Vou colocar o botão Aqui como C Que corresponde A barra de espaço E depois A gente vai trabalhar Com outras condições Cada uma dessas condições Será Os valores possíveis Da nossa variável No meu caso Eu tenho só 3 valores Então Ok Pro primeiro valor Seria o novo jogo O que eu vou fazer aqui Eu vou Parar a música Que eu coloquei Dar um efeito De fade Que eu recomendo muito Mudar o gráfico Do seu personagem Se necessário E por último Ter a transportar ele Para o mapa inicial Do seu projeto E No mapa inicial Você vai precisar Que antes do fade in Que você vai colocar Você limpe as duas imagens Você retire elas Da tela E reative a opção De menu Se necessário Ok A gente tem A primeira opção Para a segunda E para a terceira Também A gente vai precisar De chamar script Esse primeiro código Ele vai chamar A tela do save Para você escolher um save Que você já Tenha usado E você continuá-lo Eu vou deixar Eu vou deixar os códigos Na descrição E também vai estar No tópico Que eu irei deixar Aí abaixo Tem que escrever Exatamente Desse jeito Para não dar problema Nenhum E load Ok E a gente precisa Também De um Que faça Sair do jogo E esse Seria o Scene manager Quit Não Exit Ok Então Ele é basicamente O nosso cursor Ele é Quando você aperta A barra de espaço Ou a tecla Que você escolheu Ele vai Apertar a opção Que estiver em cima Ou no caso Embaixo dele Vamos testar aqui Para ver como é que ficou Aí Musiquinha Sons E pronto A gente tem aí A tela título perfeita Por eventos Ela está bem básica ainda E dá para ver Que todos os comandos Estão funcionando Vamos testar o sair Ok Está tudo certo Então gente Ainda dá para colocar Alguns adicionais Como Reproduzir algum som Quando você escolher a opção Mas são São coisas bem básicas Que vocês podem fazer E adicionar Na sua tela E por hoje É só isso Eu espero que vocês Tenham entendido Espero que tenham Aprendido algo Se não entenderam Eu recomendo que vocês Revisem o vídeo Vejam cada linha Dos eventos E tentem entender O que cada uma delas faz Eu vou deixar também Uma demo Desse Desse projeto aqui Com a tela título E ela vai estar toda comentada Quando você abre para editar Vai ter alguns comentários Explicando o que cada uma faz E como customizá-la E também Se vocês tiveram Alguma sugestão Ou alguma dúvida Vocês podem falar Podem comentar Eu vou deixar alguns contatos Na descrição Você pode Falar diretamente comigo Que eu vou estar Te respondendo Vou estar fazendo Novos vídeos Novos tutoriais Então por hoje é só galera Até mais Hire than before We could stand by While it burns too Before we cannot fly We will build And the world will land As we build it Once again Música